Eu quero agradecer por você ter vindo até aqui, me dizer adeus. Almeida e Clotilde são apaixonados há muitos anos, mas que caminho esse amor vai tomar a partir de agora? Ofereci pra você, e você não me quis. De graça é querer tanto você, Clotilde você não pode ser minha amante. Hoje éramos seis.